Salve, rapaziada! Tudo tranquilo com vocês? Espero que todos vocês estejam bem. No vídeo de hoje, rapaziada, iremos falar sobre a loja do Membro Estrela. É uma loja que não costuma atualizar com frequência, tá? Mas eu tô aqui no servidor avançado, não tem atualização aqui, mas eu vou falar pra vocês quais são as skins que irão ser adicionadas na loja de... na loja de Membro Estrela, né? Loja de Fragmentos, tá? Mas porque você tá juntando seus pontos, você quer participar do evento e você quer realmente pegar uma skin que vai vir, então assiste esse vídeo até o final pra saber todas as skins, tá? Só que ainda temos algumas outras informações que eu vou passar no decorrer do vídeo. Deixa aquele like e se inscreva no canal se você ainda não for um inscrito. Vamos lá, rapaziada! Primeira coisa em relação à loja aqui, ela costuma atualizar com uma baixa frequência, deveria ser todos os meses, mas tem mês que não atualiza, tá? Então, a gente, inclusive, tava uma especulação de qual seria a loja há mais ou menos umas duas semanas atrás, só que saiu informações ainda não confirmadas pela Mutom que eles deixam pra último dia pra confirmar. Mas, basicamente, são informações bem seguras que tem uma grande probabilidade de acontecer, tá? Então, é basicamente o que você vai ver no vídeo de hoje. Não tem data, obviamente, pra atualização, mas eu acredito que vai ser bem agora em fevereiro, porque já não teve atualizações recentes, então acho que vai ficar agora pro início de fevereiro, dia 1, na atualização do Mobile Legends, que dia 31 e dia 1 vai ser uma grande atualização no game. Então, acredito que vai ser mais ou menos aí nesse... Ou 31 ou dia 1 vai ser atualização, mas eu tô achando que é dia 1 mesmo por causa do lançamento da skin da Novara, tá? Mas vamos lá, rapaziada. Primeira coisa, eu não sei quais são as skins que irão sair, mas eu acredito que sejam essas 5 iniciais aqui, porque as imagens que eu vi focaram mais nessas 5 opções aqui inicial. Já essas skins de baixo, eu acredito que vão ser as mesmas, não vai ter alteração alguma, tá? Vamos pra primeira skin de todas aqui, que eu vou mostrar, que é a do Atirador, que muitos de vocês querem essa skin na loja de fragmentos, que é a skin Membro Estrela do Granger, tá? Que é o Biosoldado. Essa skin aqui, rapaziada, eu tenho uma das contas, não tenho em todas, mas ela é um Membro Estrela muito da hora e deveria muito ir pra loja de fragmentos, só que vai pra loja do Membro Estrela, na atualização aí agora, tá? Essa é a primeira skin que a gente tem e parece que a Muton tá focando aí nesse meio que Bios... É que... acho que é só Bios, né? Biosoldado, tem o Bios Hazard, que é a do Yuzong, tem a da Kimmy, tem várias outras skins parecidas com isso aqui, né? Com esse estilo. Então acho que a Muton tá focando nisso aí. Seguindo aqui de informações, como eu falei pra vocês do Bios Hazard, que é a do Yuzong, eu nem sei qual é o nome dessa skin em português. Cadê? Yuzong. Cadê? Vamos seguir aqui, essa aqui, ó. Risco Biológico, tá, rapaziada? Essa é a skin também que irá pra loja aí do Membro Estrela, que na minha opinião também é muito da hora. Essas skins com esse efeito esverdeado aqui é muito top, mas só que muitos players não tem. Aquelas foram aí no lançamento de 2020, se eu não me engano tem uma que foi de 2019. Então são skins que não tem atualizações e não vão pra loja de fragmentos de jeito nenhum. Só dia de nunca ferreiro que vai chegar, tá? Seguindo de informações, rapaziada, mais uma skin de atirador que vai ser atualizada, como eu já havia falado o agorinha pra vocês. Ó, lá eu cliquei em mago. Acho que aqui é mais fácil, mais rápido de achar. E a Kimi, tá, rapaziada? A skin da Kimi, seguindo aqui, também arma biológica aí, mais uma skin do tipo bio, né? Eu acho que vou resumir assim o tipo dessas skins. Mas também será atualizada. Essa skin, se eu não me engano, ela já foi pra loja de fragmentos, eu não tenho certeza, tá? Mas eu acredito que já sim, mas há muito tempo atrás. Mas essa skin também é muito top, rapaziada. Ela tem um visual muito da hora, tem uns efeitos no campo de batalha muito da hora, tá? E ela também será atualizada aí na loja de membros estrelas. Eu tô achando que é meio nessa pegada mesmo de skins de atualização. Olha aí, isso é um efeito bem da hora, parecido com a do Granger e também do Yuzong, né? Seguindo as informações, rapaziada. Agora a gente tem de um mago, finalmente um mago na atualização aí. Cadê? Cadê? Veio, rapaziada. Skin membro estrela do Veio. Do Vale, não sei como é que você chama. Eu chamo de Veio, tá? Essa skin aqui, membro estrela do personagem de 2021. Também atualizando aí na loja. Da hora pra caramba essa skin. Não é bio, mas é da hora também, tá, rapaziada? Ela foge um pouquinho aí da temática. Mas eu acho que só tem aquelas três, inclusive, membro estrela nesse estilo, tá? Mas essa aqui é a outra skin. E seguindo aqui, rapaziada, por último, a última skin que temos da atualização da loja é a da Fanny, que é essa skin aqui, tá, rapaziada? Essa skin já foi pra loja de fragmentos, se eu não me engano. Mas também não é lá essas coisas todas, não. A cara da Fanny aqui tá bem antigona com essa skin, velho. Olha lá. É a atualização antiga da Fanny aí do rosto, velho. O meu ponto não atualizou isso aqui, não. Mas essa é basicamente a atualização da loja membro estrela, tá? Na minha opinião, é da hora porque a gente, como eu falei pra vocês, não costuma atualizar tanta skin, muita coisa boa. E se você analisa aqui, ó, skins antiga, Leslie, Karina, Kádia também aqui, rapaziada. Tem umas skins top pra caramba que são essas três aqui, que são... Parcilas, Kádia, legal que são. São skins muito top. E tem skins mais comuns, Ana, que não é nada demais. Mas tá aí a atualização pra vocês. Caso essa atualização não vingue, tá, rapaziada, não venha. Eu vou fazer um vídeo, vou informar vocês aqui na comunidade do canal, tá? Então já deixa aquele like no final desse vídeo e se inscreva. Você chegou até o final do vídeo e ainda não se inscreveu. Mas antes de eu encerrar o vídeo, se você é um player que tá querendo se desenvolver mais no jogo, subir de elo, eu tenho uma novidade pra vocês. Primeiro link na descrição, o guia definitivo, tá? Se você ainda não conhece, o guia pode lhe ajudar muito na sua nova jogabilidade pra que você possa subir de elo no game, tá? Mas é isso, família. Até o próximo vídeo e falou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí